Um jovem foi assassinado na noite de ontem depois de reagir a um assalto em frente a casa dele na zona leste de Manaus. O crime foi por volta das oito e meia desta terça-feira no Grande Vitória. De acordo com o pai da vítima, Tales Peixoto Santana, de 19 anos, tinha acabado de jantar e havia saído, quando dois homens em uma moto o abordaram em frente a casa dele e pediram o celular. O jovem se negou a dar o telefone e os dois brigaram. Foi quando o outro suspeito efetuou o disparo. Ele tinha acabado de jantar, ele tinha feito a janta para a gente, ele me convidou para ir embora jantar e disse, não, eu não quero jantar agora não, pode jantar. Ele jantou e ele saiu. Aí quando eu escutei, só foi o tiro na frente. Quando eu corri, meu filho estava caindo no chão de sangue, sério. Tales ainda chegou a ser levado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. Os assaltantes fugiram do local sem levar o celular. Também na noite de ontem, no centro de Manaus, Assis Ferreira de Carvalho foi morto com um tiro na nuca. Segundo testemunhas, a vítima era conhecida como pescador e fazia furtos na área. Os moradores disseram à polícia que viram quatro homens fugindo do local depois do crime. Os casos vão ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E em Parintins, o funcionário da Câmara que instalou uma microcâmera no banheiro para filmar as colegas de trabalho foi suspenso por um mês. E a polícia entrou no caso. O inquérito foi aberto na delegacia do município. A polícia de Parintins quer saber se Sandro Heleno agiu sozinho ou contou com a colaboração de mais alguém para filmar as colegas de trabalho no banheiro feminino da Câmara Municipal. Hoje pela manhã, a titular da delegacia da mulher aqui em Parintins, Alessandra Trigueiro, cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência de Sandro Heleno. Ele não quis falar com a equipe de reportagem da TV em Tempo que estava aqui na delegacia quando mesmo chegou. Sabe-se apenas que foram apreendidos vários DVDs em sua residência. A delegada da mulher apura agora uma outra denúncia, a de que Sandro teria filmado as próprias sobrinhas. Sandro Heleno reside nesta casa no centro de Parintins, onde a polícia apreendeu 12 notebooks, vários DVDs, pendrives e uma outra microcâmera. Todo o material apreendido será submetido a uma perícia, segundo informou a delegada da mulher, Alessandra Trigueiro. Nós conseguimos recuperar alguns arquivos e dentro desses arquivos aparece a imagem do Sandro fazendo a instalação dessa câmara dentro do banheiro. Em relação a outras imagens de possível nudez, alguma coisa nesse sentido, ainda não tem nenhum tipo de imagem nesse sentido. Mas o cartão vai ser periciado com a perícia oficial lá de Manaus, que vai ver se consegue resgatar esses nove arquivos que estão apagados. Na próxima sexta-feira, a delegada vai ouvir as vereadoras Vanessa Gonçalves do PROS, Maria Lencar do PSD e todas as funcionárias do Poder Legislativo. Sandro Heleno já está afastado de suas funções na Câmara Municipal e responde ao inquérito administrativo que já está em andamento. O gás de cozinha vai subir de novo. O valor da botija pode chegar a R$ 75,00. Começou a valer hoje nas distribuidoras o reajuste de 12,2% para o gás de cozinha. Já as revendedoras devem reajustar o preço na segunda-feira que vem. A botija de 13 quilos deve chegar a R$ 75,00. Dessa vez, R$ 3,00 de aumento nós vamos ter. A partir do dia 10, as distribuidoras já informaram, os revendedores, que a partir do dia 10, R$ 3,00 de aumento. E a possibilidade da botija de 13 quilos ia ficar entre R$ 70,00 e R$ 75,00. O novo reajuste foi definido por um grupo ligado a Petrobras, que considerou o estoque baixo e a grande procura por gás no mercado internacional. Para a gente como a dona Maria, um absurdo. Não tem mais condições de fazer um bolo, de fazer um peixe assado de forno, porque não tem condições. O gás está um absurdo. O aumento do gás eleva o preço de outros produtos. Esse restaurante, por exemplo, tem negociado a compra de botijas em grande quantidade, para tentar economizar e manter o preço do que é vendido aqui. É, porque como a gente trabalha com restaurante, a gente usa mais de uma botija na semana. Aí eu consigo uma negociação com o meu revendedor, aí sai mais em conta para a gente. É, e pode ter mais reajuste. No dia 21 deste mês, a Petrobras vai realizar uma nova avaliação, para saber se o preço vai subir de novo ou não. Mais de 10 mil jovens participam do acampamento Campori. É um evento religioso realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, na rodovia M-010. Jesus, acima de tudo, guerreiro, senhor! Eles deixam bem claro por que vieram. É mais que uma reunião de amigos. O bicho vai pegar! É a 21ª edição do acampamento Campori. O evento é realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, nessa área perto de Rio Preto da Eva. A cerimônia de abertura foi na noite dessa terça-feira. O evento é voltado para os Desbravadores, um grupo de meninos e meninas ligados à Igreja Adventista, que se reúne toda semana para desenvolver talentos e o amor pela natureza. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países. Pela quantidade de barracas, é possível entender a dimensão do evento. São mais de 10 mil adolescentes divididos em 244 grupos, todos em busca de um encontro com Deus. É uma atividade onde eles vêm para ter um encontro pessoal com Deus e também fortalecer, desenvolver as suas capacidades físicas, também intelectuais. Durante cinco dias, os jovens de 10 a 14 anos vão participar de palestras religiosas e várias atividades que vão desde o tiro ao alvo com zarabatana até a escalada. Nesta brincadeira, é preciso misturar habilidades físicas e mentais. Começa na pista de rastejo e termina aqui. É preciso relacionar os alimentos limpos e imundos de acordo com os ensinamentos bíblicos. Você tem que montar os animais impuros e os animais que não são impuros. Aí a nossa maior dificuldade foi nessa parte de encontrar aqui, mas a gente acertou todinha. João Vitor veio de Roraima e mesmo doente, participa do acampamento. Eu vim até doente para vir para cá para perder. Lucas é cadeirante. Ele perdeu o movimento das pernas quando tinha 3 anos de idade. Há mais de 10 anos participa do Campori e aqui encontrou uma forma de se sentir melhor. E qual a importância desse acampamento para você? Ah, cara, é só a razão da nossa vida, né? Assim, sempre motivando para a gente continuar a viver da melhor forma possível, assim. O evento vai até o domingo. Depois disso, os desbravadores voltam para casa e o que fica são as lembranças do retiro espiritual. A seguir, detento e assassinado dentro de presídio em Quari. E ainda, jornal em tempo impresso comemora 30 anos de história. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri